E aí galerinha do YouTube, trazendo aqui mais um vídeo pra vocês de vídeo tutorial, hoje eu vou ensinar a vocês como mudar a senha do Wi-Fi, de qualquer Wi-Fi, tendo você, tendo conectado, entende? Se você tiver conectado de boa, você vai mudar a senha, vai fazer tudo, vai fazer um carambé, vai fazer tudo, você vai cortar a internet do vizinho, vai deixar ele sem internet, vai fazer tudo que você quiser, vai deixar os megas da internet só pra você, vai fazer tudo, tudo, tudo mesmo, por isso vai se inscrevendo aí no canal, vai apertando o dedo no like, esse vídeo merece, o aplicativo é o seguinte, vocês vão aqui pesquisar no Google Play Store, vocês vão pesquisar IP, IP, apareceu aqui, mas não é isso, IP, Wi-Fi, IP, Wi-Fi, aí vocês vão caçar esse aplicativo aqui, ó, espera aqui, esse aplicativo, galera, esse aplicativo é bom demais, cara, Se você tiver conectado numa rede Wi-Fi, ele vai entrar no seu roteador automaticamente, mesmo que ele esteja com o wireless ativado, que é, coisa que não precisa de senha pra conectar, ele vai entrar numa boa, cara, se lerem só a interface desse aplicativo, ele é bom, aí tem aqui as interfaces dos seus roteadores, ó, Alcatel, tem da Multilaze, da Interbras, aqui o meu, aqui é um Multilaze, o IP do meu é 192.168.1.1, aí vocês vão ver aqui, Open Rote, pega, desculpem aí meu inglês, né, Aí vai entrar automaticamente, você vai colocar a senha do seu roteador, aqui a minha eu mudei, mas a maioria dos roteadores, Os pessoal aí, eles não, eles não querem, eles não gostam de mudar a senha do roteador, eles mudam mais a senha do Wi-Fi, Mas a maioria dos roteadores, eles tem a senha assim, ó, Admin, 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 eu vou deixar o nome aí na descrição do vídeo, viu, mas a minha aqui tá assim, ó, tá aqui, tá, Alexandre, não, peraí, coloquei errado, desculpem, Admin, a minha eu coloquei a senha, velho, É isso aí, galera, a senha era aquela lá mesmo, porque eu dei um corte aqui porque eu errei algumas letras, Mas a maioria das senhas é Admin, Admin, não muda, galera, As cilinhas são aqui a margem, aqui é a interface do meu roteador, aqui são as pessoas que estão a linha agora, Aqui é a minha mãe, que eu vou, infelizmente, eu vou colocar o nome dela aqui agora, Mãe, pronto, Então você pode dar o zoom, aqui em avançado, aqui em avançado, É aqui que você muda a senha, cara, você muda, ela vai farra a bagaceira toda, mano, Mas não, vai sair fazendo besteira aí, Pronto, Aqui um wireless, Aqui um wireless, Pronto, aqui é a senha do meu roteador, Vocês podem ter vendo aí, mas depois eu vou mudar, Óbvio, Aí tá meu nome é Alexandre, você pode mudar, Tá, você pode mudar a senha aqui, Você pode mandar o canal da internet, cara, Que é meu, mas eu gosto do canal 11, É isso aí, galera, Isso aqui foi um vídeo, espero que vocês tenham gostado, Valeu aí, fui, Se inscrevam no canal, E compartilhem aí, Me ajudem aí nessa correria, Tchau, 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 tchau,